Keila Gimenez já chegou também. Bom dia, Keila. Bom dia, meninas. Bom dia. Keila, vamos começar falando sobre Tata Werneck, que está gravidíssima. Olha só o que ela faz enquanto espera a médica no consultório. Tata está grávida da primeira filha. Ela aproveitou a demora da médica para exibir a barriga para os fãs pelas redes sociais. Não está grande essa barriga, gente? É que a tampa de banana dá uma diluída. Você não sabe se é banana, se é barriga, se é fã. Mas olha aqui, como está grande a minha princesinha. Acabou de chutar a costela da mamãe, foi minha queridona da mamãe. Minutos depois, não aguentou e tirou a roupa para mostrar melhor o barrigão. Tirei mesmo, nua na dermatologista. Quando a médica entrou no consultório, Tata já estava vestida novamente, mas fez questão de avisar. Essa doutora Denise Maravilhosa é uma dermatologista. Tirei a roupa no teu consultório, para você chegar a ter algum problema. Olha essa mulher, gente. Está linda a grávida. Gente, já está vendo que é tudo de boa. Agora ela falou, princesa, a Tata já escolheu o nome da filha? Gente, ela está fazendo uma brincadeira com essa história, porque o Rafael quer que a criança se chame Cora. E os fãs, alguns gostaram, outros não. E ela disse, se vocês me provocarem, não vai ser Cora. Vai ser Fada ou Manoa. Então vocês tratem de gostar de Cora, que é Fada ou Manoa. E aí o pessoal está achando que vai ser Cora mesmo o nome. Fada é estranho, né? Estranho assim, não. Eu diria que são nomes exóticos, fortes. Ela tem que pensar bem sobre os nomes, gente. Ela vai pegar isso para essa vida dela. É um pouco esquisito, mas a gente vai aguardar a definição. E quem também fez aniversário foi o Henrico, filho da Karina Bach. E ela celebrou os dois anos do menino com uma festa luxuosa. Karina compartilhou com os fãs a decoração do aniversário de Henrico. O tema escolhido foi o fundo do mar. E até as roupas da mãe e do filho combinavam com a temática do ambiente. A família está curtindo uma nova fase da vida. Esta semana, o garoto começou na escolinha. Ai, que coisa mais linda. Parabéns pelo príncipe. Agora, a Karina está pensando em dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para o Henrico? Ela já está em processo, ela quer fazer uma nova fertilização. Só que dessa vez não vai ser um doador anônimo e sim o marido dela. Ou a maioria vai ser o pai da criança, ela acha que até o final do ano ela vai conseguir ficar grávida. Ah, que boa! Que coisa linda! A família vai aumentar, vai aumentar. E olha só, ganhar flores é sempre muito bom. Camila Queiroz, que o diga. A atriz ganhou dois buquês, mas um não era assim bem para ela, viu? Camila Queiroz postou a foto do buquê que ganhou do marido, o ator Kleber Toledo, pelos três anos de relacionamento. Depois, ela agradeceu por outro que chegou na casa deles. Eu queria agradecer a pessoa que mandou esse buquê maravilhoso para mim e para o Kleber. Está aqui no cartão, Kleber e Camila. Mas o cartão que veio dentro do cartão é de Feliz Ano Novo para a irmã. Beijos, te amo, irmã. Mesmo com a troca na entrega, Camila curtiu o presente. Resta saber agora quem era a aniversariante que recebeu o outro cartão. Gente, que bom, né? Bom, essa flor não chegou para aniversariante, mas tudo bem. Chegou para a Camila. Ô, Keila, parece que a família aí tem uma cobrança para o herdeiro, para um bebê. Eles estão fazendo um ano de casado, né? Três anos de relação, mais um ano de casado. E os pais estão no pé. Ô, gente, mas só um ano de relação de casamento, eu estou querendo... O que é isso? E ela só tem 26 anos. Então, ela falou, galera, espera um pouquinho porque eu sou novinha. Eu vou fazer um filho até os 30. Mas pega leve aí na cobrança com o casal. É, só tem um aninho. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho. É, lógico, exatamente. Agora, um problema de saúde do vocalista do Grupo Sorriso Maroto obrigou o cancelamento dos shows até setembro. O Sorriso Maroto cancelou todas as apresentações até o início de setembro. O vocalista Bruno Cardoso será submetido a um procedimento cirúrgico ainda hoje, após ser diagnosticado com derrame na pleura, a membrana que encobre o pulmão. Segundo um comunicado, o cantor estava sentindo dores há quase um mês. O problema não tem relação com a inflamação no miocárdio, que deixou o Bruno afastado dos palcos por seis meses em 2018. Bruno, uma boa recuperação para você. Espero que isso passe logo agora aqui e lá durante esse período. Alguém vai entrar no lugar dele ou não? Então, se o Bruno se recuperar rápido, porque depende do que os médicos vão falar, ele volta para o Sorriso Maroto. Mas eles têm muitos shows agendados e se ele não conseguir voltar, como foi da outra vez, o Tiago Martins, que o substituiu da outra vez, já foi acionado pelos meninos para realmente cobrir esse lugar do Bruno. Porque o Bruno só tem 38 anos e são dois problemas de saúde bem graves. E recentes. E recentes, assim, um perto do outro. Então, a banda realmente está preocupada. Mas ele está animado, vai ficar tudo bem. A gente espera que ele volte logo, né, gente? Sim, com certeza. Agora, o cantor Netinho tranquilizou os fãs após passar por uma cirurgia no coração. Netinho usou a rede social para esclarecer os seguidores sobre a operação cardíaca. Encontraram uma placa de gordura na artéria da região do coração. Vou fazer um cateterismo daqui a pouco para avaliar se vou colocar um novo instante cardíaco. Já tenho quatro. Coloquei dois em 2015, dois em 2016 e agora, quem sabe, mais um, dependendo dos médicos. Quase um robocop. Bom dia! O cantor está com 53 anos, já combateu um câncer agressivo no fígado e passou por outros quatro procedimentos no coração, similares a este, anos atrás. E tem previsão de alta para o Netinho, Keila? Ele está bem. Na próxima semana ele deve receber alta, mas ele deve ficar um tempo de repouso, pelo menos um mês, antes de voltar aos shows. Porque é uma cirurgia no coração, precisa ficar. E ele só descobriu isso, gente, porque ele tem feito exames recorrentes de rotina. Que bom que ele está fazendo, está cuidando da saúde. E está mantendo o astral. Isso que é importante, né? Cabeça erguida e vamos embora. É isso aí. A cantora Lady Gaga está sendo acusada de plágio pela música que lhe rendeu um Oscar. A cantora americana está sendo processada pelo compositor Steve Rosen, que a acusa de plágio pela canção Shallow. A música ganhou o Oscar de melhor canção original com o filme Nasce uma Estrela. O músico Steve Rosen argumenta que a canção dele, chamada Almost, apresenta a mesma sequência de notas de Shallow. Mas foi divulgada seis anos antes do dueto de Lady Gaga com Bradley Cooper. O advogado de Lady Gaga negou o plágio e disse que o músico quer ganhar dinheiro fácil às custas de uma artista de sucesso. Ok, Leila, parece que ela já tinha sido avisado antes que poderia ter algum tipo de problema, é isso? É, o músico em questão entrou em contato com os advogados da Lady Gaga meses atrás, tentando um acordo. Como não houve acordo, ele entrou com a ação, ele avisou, eu vou processar. O problema é que na ação tem um perito muito, muito respeitado nos Estados Unidos, um perito musical que comprova muitas semelhanças entre as duas músicas. A ação pode passar de 50 milhões de dólares, porque Shallow não para de faturar. E, gente, pode sobrar até pra Paula Fernandes, porque assim, se a Lady Gaga for processada e perder o processo, a Paula que fez a versão também pode responder por isso, porque a Lady Gaga não tinha direito... Mesmo não tendo culpa dessa história toda... Mesmo, pode sobrar todo mundo que fez algum tipo de versão da música, ou qualquer coisa ligada... Então, qualquer artista no mundo que teve autorização de Lady Gaga para fazer uma nova versão da música... Pode se enrolar. Pode estar comprometido junto. Está comprometido junto por conta da história do plágio, a Lady Gaga não era dona da música. Bom, a gente vai escutar muito ainda sobre essa história, com certeza, aqui no Diário das Celebridades. O Diário das Celebridades